Olá meninas e meninos, como está? Tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é experimentando docinhos goluzemas do Japão. Como eu sei que vocês sempre estão aqui no canal me pedindo esses tipos de vídeos, experimentando doces, chocolate, sorvete, então eu resolvi vir com mais esse vídeo aqui no canal. Então antes de você começar a assistir esse vídeo, não esqueça de deixar um gostei aqui no canal que vai ajudar muito na divulgação e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais que é uma forma que vocês estão me ajudando na divulgação do canal Flor do Oriente, tá bom? Bom gente, então vou começar a mostrar pra vocês o que eu comprei pra me experimentar. Aqui no Japão sempre tá lançando coisas diferentes e também sempre tá sumindo, gente. Tipo assim, não é edição limitada, mas sim é tipo por estação. Então todas as estações lançam coisas e como aqui tá verão, lançaram algumas coisinhas, mas pode ser que acabe, pode ser que continue no supermercado. Então assim, é uma coisa assim muito, como eu posso dizer, imprevisível, tá meninas? Bom, então eu vou mostrar gelatina, gente. Eu amo gelatina, eu sempre tô comprando. Só que essa daqui, gente, é de uva verde e essa uva normal. Essas duas aqui, tá? Só que a embalagem é diferente e eu amo gelatina e como eu vi lá, resolvi experimentar, tá? E mostrar pra vocês também. Bom, meninas e meninos, eu também comprei esses dois pokys. Esse aqui é de morango e esse aqui é de chocolate branco, tá? Inclusive, esses dois são iguais do sorteio que teve. Eu comprei pra me experimentar, mas eu estava juntando pra fazer esse vídeo pra vocês. Esses dois aqui também. Bom, gente, e mais docinhos, coisinhas gostosas que eu comprei, tá? Eu também comprei esse peixinho aqui. E muito, deve ser muito gostoso. Sempre quem come é meu filho, então eu resolvi comprar também pra experimentar. E ele é um peixinho e é de chocolate. Vamos ver como que é, eu não sei. Gente, eu tô louca pra experimentar isso aqui, ó. Essa jujuba é de melancia, eu amo melancia. E eu fiquei muito encantada com a embalagem, inclusive com a jujubinha, que parece ser muito bonita e gostosa, né? Vamos ver. Também comprei esse chiclete gigante. Olha só o tamanho do chiclete, gente. Quanto centímetro? Quarenta centímetros tem, tá? Este aqui. E vamos ver se é bom. É de uva. E também comprei esse chocolate da Baskin. Ó, esse chocolate da Baskin, gente. Deve ser gostoso, né? Gente, meninas e meninos, que caso vocês estiverem escutando uns barulhos aí, são os vizinhos, as crianças. Eu estou gravando esse vídeo de dia, eu acho que vocês perceberam que inclusive a câmera está num lugar que eu nunca coloco, tá? Mas eu queria aproveitar a janela que tá bem clara aqui e resolvi gravar somente com a luz do dia, tá? É a primeira, eu acho que foram poucas vezes que eu gravei assim com a luz do dia. E toda vez que eu gravo com a luz do dia, meninas e meninos, aqui onde eu moro, moro no primeiro andar, tem muita criança e eles ficam fazendo barulho. Então me perdoem aí. Bom, gente, também comprei essa jujubinha que parece ser azeda. Ó, não sei o que tá escrito aqui, tudo em japonês, mas vamos experimentar também essa jujubinha aqui, que tem um bichinho com a cara muito feia aqui, ó. Bom, gente, então agora eu vou começar a provar. Bom, eu vou começar a provar esse daqui da Baskin, que é um chocolate, que parece ser muito bom, né? Vamos lá. Vamos ver se é bom. Ele é... Ai, que gostoso! E esse aqui é aquele de... que estoura na boca. Não lembro o nome, gente, dele, mas eu sempre peço ele quando eu vou na Baskin. Esses dois, vamos lá então provar, ver se é gostoso. Olha, estão começando a derreter. Hum... Ó! Hum, que bom! Esses dois. Lembra bastante o chocolate, o sorvete. Muito o de morango. Muito bom. Agora vamos esse aqui. Nossa, que delícia! Eu tenho que tomar cuidado porque tá calor, tá muito quente aqui, gente. Aí eles ficam tudo mole, né? Olha esse aqui. O cheiro é bom. O de morango é bem gostoso. Bem gostoso, assim, forte o morango com chocolate. Esse aqui... Olha, faz barulho. Olha, estoura na boca. Acho que não dá pra ouvir. Por mais que eu esteja usando esse baita microfone aqui. Muito bom! Esse aqui estoura na boca. Hum... E é muito gostoso, muito saboroso. Hum... 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 Olha! Vocês estão ouvindo? Não, né? Mas eu estou ouvindo. Bem... Ele estourando. Muito gostoso. Ó, aprovadíssimo. Vale a pena comprar, viu? Muito gostoso. Bom, agora eu vou experimentar esse peixinho aqui. Vamos ver. Vamos ver, gente. Vão dando like aí no vídeo, hein, meninos e meninos. Esse vídeo é pra vocês aí que sempre pedem e gostam de ver doces do Japão. Olha só que diferente, gente. Esse peixinho. Muito bonitinho. Vamos provar o peixinho. Olha. Muito bonitinho, né? Hum... Bom. Hum... Muito bom. Hum... É um... Como se fosse uma casquinha de sorvete. Hum... Uma casquinha de sorvete com chocolate dentro. Crocante. Muito gostoso. Gente, esse peixinho aqui eu adorei. Ai, gente. É tudo tão gostoso. Muito bom. Bom, hoje o vídeo é de docinhos gostosos, tá? Docinhos, assim, diferentes, mas gostoso, né? Assim eu espero. Bom, eu fui pela aparência na hora de comprar. Vou experimentar. Vou experimentar essa jujubinha aqui que eu tava louca pra comprar. Meninas. Que cheiro maravilhoso. Ai, que cheiro bom de melancia. Hum... Que bom. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. É muito bom. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Olha que coisinha. Mais kawaii, kawaii mesmo. Olha, gente. Hum... Hum... Vamos ver se é bom. Hum... Que delícia. Nossa. Isso aqui tudo. Hum... 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 Muito bom. Hum... 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 Delícia. Gente do céu. Essa jujuba de melancia é a coisa mais gostosa. Muito bom. É tanto que eu joguei um monte dentro da boca, porque é muito saboroso. E dá, assim, um ar de refrescante. Eu devo estar com a boca toda suja, né, gente? Dá um ar de refrescante, assim, bem, sabe? Ai, é muito gostoso. E o cheiro, gente. O cheiro pega a gente pelo estômago, sabe? O cheiro de melancia. Aqui no Japão existe muita coisa de melancia. Porque a gente gosta mesmo de comer coisas de melancia. E, gente, meninas. Esse daqui, ó. Olha, o bicho é bom. É bom. Bom, agora vamos para as gelatinas. Vou abrir as duas, tá? E... Ai... Como é que é abrir isso? É aqui. Ai, olha aqui, ó. Por que que eu comprei? Porque esse aqui... É diferente, meninas. Eles são, assim... Eu amo gelatina. Eu tô sempre comprando, porque eu sou meio aviciada nisso. Olha como que eles são. E é bem prático pra você carregar na bolsa aí, né? E, ó. Só você puxar aqui, ó. Aqui, assim, com a mão. Ó. Viu? Facinho de abrir. E, olha aqui. Essa é de uva verde. Tá vendo? Ó. Hum... Bom... Como as outras. Só que eu achei bem prático. Porque as outras... Dá um pouquinho mais de trabalho. Pra abrir. Hum... 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 Bom... É isso agora. Hum... Bom, gente. Como eu tava falando... Eu compro muito, só que ela... É umas redondinhas e vem dentro de um potinho. E é bem mais difícil você abrir. Tá? E você tem que ficar puxando, assim, com a boca. Pra ela sair de dentro do potinho. Eu achei bem prático. Vocês viram. Tanto na hora de abrir. Quanto que na hora que você abre. Ela já dá uma puladinha pra fora. Mas é pouquíssimo, tá, gente? E eu achei muito prático pra você digerir. E mais fácil também pra carregar nos lugares. Aí na bolsa. Ó. Hum... Hum... Muito bom. Adorei. Adorei essas gelatinas. Na verdade, eu amo muito gelatina, gente. Eu gosto bastante, como eu tava falando. Tá? Caiu até uma aqui. Bom... Bom, bom, bom. Agora vamos experimentar esses dois potes aqui. De morango e de chocolate branco. Gente, vamos ver se é gostoso. Eu sempre fico vendo os docinhos lá no supermercado. Olha só a embalagenzinha que fofinha. Tá? Vamos ver esse. Deve ser bonitinha também. Olha que fofinha esse poke. De morango. Se eu tiver com a boca borrada de batom, gente, por favor, tá? Perdoem aí que eu não estou me vendo na câmera. Vamos ver aqui. Vou pegar mais de um, porque senão vocês não vão ver direito, né? O cheiro não tem. Ó. Mas é bem bonitinho os palitinhos. Bem crocante. Hum. Achei muito doce. Imagina o de chocolate branco. Ah, pra criança, criança gosta. Achei enjoativo. Muito assim. Comeria, mas não foi a minha preferência aqui não, tá, meninas? Esse de morango. Vamos pro de chocolate. Ou, aquele foi o de morango. E vamos pra esse chocolate branco, né? Como é chocolate preto, pode ser que esse seja um pouquinho mais gostoso. Olha esse. Diferente. Né? Pretinha. Hum. Bom. Joativo também. Muito doce. Eu achei muito docinho. Mas pras crianças, crianças amam coisa doce. Com certeza vai aprovar. Como eu não tô mais naquela idade de comer tanto doce. Minas, a minha câmera tinha desligado e eu não vi. E eu estava aqui falando sozinha. Eu abri já esses, é, chiclete gigante de uva, tá? E eu vou experimentar. Olha aqui o tamanho dele, gente. É muito grande. Bem diferente, ó. Né? E eu vou experimentar pra vocês. Vamos ver se é bom isso aqui. Aqui, come isso. Hum. Será que cabe sozinha na boca? Hum. É gostoso, mas ele é um chiclete que não faz bola. Sabe? Bola. É mesmo pra comer. Hum. É como se fosse um doce. Não faz bola, só tem que mastigar e comer. Bom. Bom, gente. Eu gostei. É meio azedinho. Mas ele é estranho porque você come... Você sabe que é um chiclete, mas ele não faz bolha. E você só tem que mastigar e engolir. Ou estufar a barriga, né? Estufar a barriga de chiclete. Bom, agora por último, vamos experimentar essa jujubinha aqui que tem uma cara feia. Vamos ver se é bom essa jujuba. O correio tá aqui na porta. Nossa, tem um cheiro ruim. Parece um cheiro de rapadura. Olha que diferente. Vamos comer pra ver se é bom. É salgado? Tô com medo de experimentar. Vamos ver. Salgado azedo. Eu acho que... Eu acho que isso aqui é de um mês. Gente, não tem condições de comer isso não. Isso aqui é muito ruim. Olha a cara que eu devo ter feito. Tive que jogar fora porque não tem condições de comer isso não. É muito ruim. Esse aqui eu não aprovei. Inclusive, a minha cara deve ter ficado igual do boneco aqui mesmo. Bom, meninas e meninos. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um gostei. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Qual docinho vocês gostaram mais. E qual docinho vocês queriam, tá bom? Quero saber também que tipo de doce vocês gostam. Ui! Tava com trem azedo na boca até agora disso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um gostei. Se inscreva aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E aperte o sininho de notificações pra você receber todos os vídeos terças e quinta-feira. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho